Oi gente, hoje estamos aqui gravando mais uma vez hoje a gente vamos visitar o Torre de Brasília por aqui e a gente vai mostrar um pouco a nossa visita, ok? Tua voz me chama sobre as almas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meio ao mar confiarei ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu tu és teu Oi pessoal, estamos aqui em Brasília a gente vai visitar o Torre daqui a pouco e como vocês podem ver aqui na Brasília Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo tu és fiel nunca mais falhar e ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei oi pessoal vai ter uma vez boa tarde, boa noite e hoje nós que ficamos no Torre aqui a gente tem turístico em Brasília e é muito legal e divertido vamos ver principalmente isso muita gente aqui visitando também é show de bola como eu falei antes nós estamos aqui para visitar o Torre aqui e espero que vocês gostem e aí 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 oi gente mais uma vez aqui estamos bem na frente do Torre aqui que legal a gente conversar e divertir um pouco aqui é muito bom aqui o sol o Torre por onde quer que chames leva-me mais fundo tu que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença mais uma vez estou de volta eu vou contar uma novidade com vocês aqui como vocês podem ver aqui tem um estágio uma negra ali é bem próximo daqui bem próximo do Torre ok? se vocês quiserem conhecer é muito legal lá também então gente aqui tem muita gente ali na fila a gente não conseguiu entrar lá em cima é porque abriu ao meio-dia e fecha 6 horas da tarde então é um pouco difícil pra nós como talvez nós estamos em pandemia e nós precisamos de distanciamento social ok? mais fundo tu que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença Senhor guia-me aqui em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive e minha fé e minha fé será mais firme Senhor em tua presença e minha fé será mais firme Senhor em tua presença 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 Aqui é o lugar do artesanato de Brasília, como vocês podem ver, artesanato tem bastante coisas. Aqui é o lugar do artesanato de Brasília. E aqui tem muita gente, tem bastante gente. A maioria daqui, a maioria daqui são turistas que frequentam esse lugar artesanato aqui em Brasília. Vamos lá. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, aqui é artesanato. E aqui tem muita gente, frequentadores, muitas turistas. E aqui tem muitas coisas que são vendidas. É muito bom, legal, passear. Então, gente, é um passeio, tudo, como vocês podem ver, aqui tem muita gente. É cansativo, a gente descansou aqui um pouco, andamos demais e gravamos esse dia bem duro. Mas é gostoso, é prazeroso, é demais. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.